Quem era eu Sozinho, ferido, sem ter um amigo Sem amor Um dia eu Chorei quando vi os meus sonhos tão lindos Rolarem ao chão Assim era eu Quanto mais eu amava só me restava A solidão Viver por viver Sorria sem graça Era eu Coração quebrado E do meu lado Só tinha eu Mais um dia Tudo mudou Quando eu te encontrei Minha vida vazia Se encher de amor Me apaixonei Então deixa, deixa, deixa Deixa eu te adorar, Senhor Eu sei, sei, sei Que o teu amor me salvou Então deixa, deixa, deixa Deixa eu te adorar, Senhor Eu sei, sei, sei Que o teu amor me salvou 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 Era eu Era eu Coração quebrado E do meu lado E do meu lado Só tinha eu Só tinha eu Mas um dia Mas um dia Tudo mudou Quando eu te encontrei Minha vida vazia Se encheu de amor Me apaixonei Então deixa, deixa, deixa Deixa eu te adorar, Senhor Eu sei, sei, sei Que o teu amor me salvou Então deixa, deixa, deixa Deixa eu te adorar, Senhor Eu sei, sei, sei Que o teu amor me salvou Então deixa, deixa, deixa Deixa eu te adorar, Senhor Eu sei, sei Que o teu amor me salvou Então deixa, deixa Deixa eu te adorar, Senhor Eu sei, sei, sei Que o teu amor me salvou Eu sei, sei, sei Que o teu amor me salvou Eu sei, 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 sei Que o teu amor me salvou Que o teu amor me salvou